E aí, tudo bom com você? Voltando a falar aqui sobre um assunto que eu trouxe aqui numa série de vídeos. O tema é Vida Após a Morte. Eu me inspirei numa série que estreou em 2021 aqui no Brasil, que fala deste tema. Um tema polêmico, até um tema que as pessoas nem querem falar muito, mas eu acho importante, diante do fato de que 2020 foi um ano pesado e ainda está sendo. Será que nós conseguimos nos lembrar de nossos entes queridos quando desencarnamos, quando chegamos no outro lado? Essa é uma pergunta que me fizeram. Algumas pessoas, quando desencarnam, mantêm suas lembranças da vida presente e também se lembram de suas vidas passadas. Algumas pessoas não acessam essas lembranças. E por quê? Porque tudo que aconteceu nessas vidas fica registrado no seu inconsciente. E talvez elas não consigam lidar com algumas dessas memórias, se elas forem negativas. Por exemplo, se em vidas passadas elas fizeram coisas erradas, fizeram mal para outras pessoas, talvez acessar essas informações negativas poderiam trazer uma carga emocional capaz de desequilibrar o espírito. Isso acontece também quando a gente faz terapia de vidas passadas. Tem que ser feito com muito cuidado. Por isso, que quando pessoas vêm fazer uma terapia de vidas passadas, se essa terapia não for conduzida adequadamente por um terapeuta realmente capacitado, que saiba ressignificar essas memórias, algumas descobertas podem desequilibrar ainda mais a pessoa do que ajudar. Então, por isso, que acessar essas lembranças no mundo espiritual depende do grau de evolução da pessoa aqui na Terra. E acessar essas informações enquanto encarnados numa sessão de TVP somente com pessoas capacitadas. Senão, essas memórias podem trazer desequilíbrio. É como se houvesse um nevoeiro e esse nevoeiro fosse se descortinando lentamente. E aos poucos, esse nevoeiro vai se dissipando e as imagens vão ficando mais nítidas. Tudo tem que ser muito lento no outro lado. Porque senão, gente, pode desequilibrar. Alguns espíritos se recordam não só da sua existência corpórea recente, da sua vida agora, mas também das suas encarnações anteriores. Isso é muito legal para o aprendizado do espírito. O importante, porém, é que ele vai lembrar somente do necessário para ajudá-lo a conduzir no mundo espiritual. Nada mais do que o necessário. Exatamente como nós aqui, enquanto vivos, selecionamos nossas lembranças do passado, lembrando apenas daquilo que nós precisamos para o nosso momento atual, o espírito também faz essa seleção. Ele não vai ficar lembrando de coisas que não precisa. Ele só vai lembrar daquilo que for necessário. Isso é para poupar o espírito. Por isso, desencarnamos com a certeza de que vamos continuar a nossa vida, lembrando das nossas existências, lembrando das pessoas que ficaram e das experiências que marcaram a nossa jornada espiritual. Isso é muito bacana, porque nos traz uma tranquilidade, saber que a vida continua no mundo espiritual. E é por isso que eu resolvi falar desse tema. Ai, Yali, você começa o ano falando de morte. Não! Eu começo o ano falando de vida após a morte. Porque, apesar de eu também ser uma pessoa que sinto, que eu já senti muito, que eu já chorei muito pela perda do meu pai, pela perda do meu marido, pela perda de pessoas que eu amei muito, na verdade, eu sei como espiritualista que isso é inevitável. E eu procuro ter essa sensação, essa lembrança, lembrando dessas pessoas com amor, com saudade, mas sem dor. Porque quanto mais a gente se lembra dessas pessoas com apego, querendo que elas estejam aqui no nosso entorno, a gente impede que estas pessoas, que estes entes queridos evoluam, que prossigam a sua evolução espiritual. Isso é egoísmo nosso. Ou seja, eu... Nossa, quem me conhece sabe o quanto eu amei meu pai, por exemplo. O quanto eu amo meu pai, porque ele continua vivo no mundo espiritual. Só que se eu ficasse, pai, fica aqui, pai, fica aqui, pai, fica aqui, eu não estaria ajudando que ele evoluísse, que ele seguisse a sua missão espiritual. E se o espírito fica aqui, junto de nós, por mais que seja uma pessoa que nós amamos, ele se torna um ser obsessor. Porque a frequência espiritual não é compatível com a frequência física do nosso corpo. Então, gente, a melhor homenagem que nós podemos fazer a quem amamos é libertar com amor. É dizer, segue a sua vida, segue a sua luz, porque a gente vai se reencontrar um dia. Vai ter esse reencontro que vai depender única e exclusivamente do nosso merecimento espiritual. Nós vamos ser recebidos por estes entes queridos. Mas vamos deixar, então, que eles tenham essa luz capaz de nos receber. Então, pra isso, gente, vamos lembrar das pessoas, pais, mães, avós, filhos, enfim, mas com amor e não com dor. Então, essa é a mensagem que eu achei importantíssimo trazer. Ah, mas eu não gosto de falar de morte, show. Eu também, gente, não quero nem pensar. Tenho muito pra viver ainda, sabe? Mas é necessário, é importante. 2020 foi um ano pesado, com muitas mortes. 2021 também já começou assim pesado, mas tudo isso vai passar. Então, eu imaginei o seguinte, que compartilhar um pouco desse conhecimento vai trazer uma tranquilidade, vai trazer uma paz e vai trazer uma aceitação maior e melhor dessa situação que estamos vivendo durante essa pandemia. Pra que você, pra que eu, pra que possamos seguir em frente entendendo que o outro lado é apenas uma passagem, é apenas um outro endereço. E que nós vamos perder a posição física dessas pessoas, mas eles estão ainda vivendo no outro lado, num momento espiritual, na pátria espiritual, que é a pátria a que nós realmente pertencemos. Espero que esteja ajudando essa série de vídeos pra você. Manda suas perguntas, manda seus comentários. comentários que, dentro do possível, eu vou continuar explicando. Porque tudo que eu estou falando aqui foram pessoas que eu já atendi, que me fizeram essas perguntas, que eu anotei todas e estou procurando trazer a nível de esclarecimento. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!